Clicassem Novos está na Classificarros e aqui sempre tem o melhor jeito de fazer negócio pra você. Renan, o que é possível fazer com o carro do cliente aqui na loja? Nós vendemos o carro aqui com total segurança e confiabilidade, né? É uma empresa que está há mais de 8 anos no mercado e você vai trazer seu carro aqui, nós vamos avaliar ele com preço justo e vamos pagar à vista o valor de venda dele, conforme a gente combinar aqui na hora da venda. Vai anunciar também com segurança? Vai anunciar aqui no Clicar também? Sim, exatamente. São mídias que a gente trabalha, que é internet, TV e jornais, que vai divulgar o carro muito e a pessoa vende rapidinho. Então quem quiser fazer esse tipo de negócio é só ligar pra onde? 32436665 ou então se quiser pelo WhatsApp, nós temos em nossa página, vocêdecarro.com barra WhatsApp, lá você vai acessar e vai falar com qualquer um dos consultores. É só escolher? É só escolher. E o endereço da loja pra quem quiser vir? Rua Carolina Florença, número 410, aqui no Guanabara. Fica bem próximo da Lagoa do Taquarau e o telefone 32436665. Então classificar-vos é a melhor consignação pra você. Vem pra cá.